Por que eu jogo bem no modo criativo, mas sou ruim na arena? Por que eu consigo abater meus inimigos em x1 no criativo, mas na arena sempre acaba errando os tiros e o cara sempre controla a fight melhor do que eu? Por que eu consigo controlar o meu amigo na box fight, mas quando eu jogo na arena nunca consigo executar aquele movimento que eu treino tanto pra fazer? Bem, se você tem alguma dessas perguntas em mente, provavelmente foi o motivo pra você entrar nesse vídeo. Essas e tantas outras perguntas são feitas diariamente por vocês e fazem sentido. Muitas pessoas não conseguem transferir a jogabilidade do modo criativo para dentro da arena. Parece até que são dois jogos diferentes e tudo que você tenta executar treinando no criativo parece não ficar legal quando você entra na arena. Você sabe por que isso acontece? Bom, no vídeo de hoje, vamos tentar te ajudar nesse assunto explicando melhor por que tanta gente acaba jogando arena, mas não consegue o mesmo desempenho quando se compara com a movimentação no criativo. Vamos mostrar que, mesmo que não pareça, realmente existem muitos pontos que fazem com que você não consiga os mesmos resultados. Mas antes de começar o vídeo, vamos abrir a nossa pergunta do dia. Me diz aí, quantos pontos você pretende fazer nessa próxima season? Responde aí nos comentários! E é claro, de lei, não se esqueça de deixar aquele like nesse vídeo, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Aqui na ProGamer Academy sempre temos conteúdos muito bons pra você. Sejam dicas como esta, informativos sobre campeonatos e muita coisa sobre noção de jogo pra você melhorar de verdade no Fortnite. E pessoal, sei que vocês querem muito aulas novas com proplayers aqui de graça, mas ainda faltam 10 apoiadores para batermos a nossa meta. Assim que mais 10 pessoas utilizarem o código de apoiador Protagames na loja da Epic, estaremos disponibilizando mais uma aula gratuita aqui no YouTube. Agora, bora pro vídeo! Questões de Hardware Antes de mais nada, é importante que você entenda que realmente, o modo criativo e o Battle Royale são dois modos de jogo distintos. O impacto servidor-usuário no modo criativo é muito menor comparando o desempenho de ambos, tanto no servidor de jogo quanto na sua própria máquina, no Battle Royale. E quando falamos sobre impacto, estamos falando sobre questões puramente de hardware. Entenda que existem inúmeras variáveis que fazem com que Fortnite seja um jogo que exija um alto desempenho da sua máquina. Dentro do Battle Royale, são 100 jogadores dentro de um mapa. Enviando e recebendo informações distintas a todo momento. Entenda que cada peça que você constrói, cada edição que você tenta executar, cada tiro que você dá, enfim. Todas as ações que você faz dentro do jogo disparam mensagens para o servidor, e ele devolve respondendo sua solicitação. Então imagine o que acontece quando, por exemplo, 20 pessoas acabam caindo no mesmo ponto de interesse. Ou em uma situação de surto da tempestade no fim de jogo, onde 50 pessoas se movimentam para um espaço minúsculo do mapa. O servidor pode não suportar tantas requisições e pode acabar sofrendo uma queda de desempenho. Claro que estamos falando do Fortnite. Então o pingue a qualidade dos servidores de um jogo como esse com certeza é prioridade em muitos aspectos. Muitas vezes pode ser que o problema nem esteja no servidor, mas sim com a sua própria máquina. Pois assim como podem existir sobrecargas de informações recebidas pelo servidor, seu PC também pode acabar recebendo mais do que aguenta. E falando de uma maneira bem simplista, ele perde o desempenho. Isso é o que geralmente causa os problemas de FPS dentro do jogo que você não enfrenta no criativo. Como as pessoas dentro do seu servidor estão em menores quantidades que as pessoas que você enfrenta no Battle Royale, é natural que o desempenho seja diferente. Essa situação acontecia muito, e até acontece com os jogadores que começam a jogar screens. Como eles estão habituados com lobbies mais corridos, mais rápidos e mais disputados, geralmente o número de jogadores nas últimas safe zones é bem menor quando você compara com screens. E aí, ele percebe todo esse gargalo que conversamos acima. E mesmo que você tiver um computador da NASA, algo muito potente mesmo, entenda que algumas limitações acontecem simplesmente por não existir um mundo perfeito para esse tipo de conexão ao jogo. Sempre pode ser melhor, mas é um caminho árduo e que não depende apenas do Fortnite, já que algumas coisas estão fora do alcance deles por simplesmente não existirem. Obviamente, eles já compram e usam os melhores servidores para hospedar o jogo, entendeu? Certo, você deve estar achando tudo isso muito complicado. Mas entenda, no fundo, o que isso significa é que você precisa passar mais tempo na arena do que no modo criativo, porque só se habituando com certas limitações, você pode ter a sua própria estratégia de jogo para conseguir os resultados que você almeja. Mas antes de continuarmos o vídeo, eu tenho um conselho especial para aqueles que querem ter uma aula com o Top 1 Arena Brasil e Top 2 Arena Mundo. Sim, estou me referindo ao cachorro louco. Um dos professores da ProGamer Academy. Se você quer subir de divisão na arena e ainda melhorar o seu desempenho competitivo de maneira muito mais rápida, você tem que entrar no curso de Fortnite da maior escola de esportes do Brasil. A ProGamer Academy já ajudou quase 3 mil alunos a conquistarem os seus objetivos. O melhor jeito de evoluir no jogo é aprendendo com quem já tem resultado. E nós possuímos um curso de Fortnite com os melhores pra players do servidor. Só aqui você consegue ter aulas com quem já ganhou uma FNCS ou com um dos maiores analistas de Fortnite da atualidade. Temos aulas das principais skills necessárias para você evoluir no jogo. Piece Control, Box Fighting, Edição, Construção e tudo o que você pode imaginar. O curso é tanto para o pessoal de console quanto para PC. Acesse nosso site e venha treinar com a gente. Você consegue assistir todos os nossos conteúdos na hora que quiser, pois todas as nossas aulas são gravadas. R&D Limitado Um outro problema que com certeza te auxilia no modo criativo, mas não reflete a mesma coisa no Battle Royale, é o R&D Limitado. R&D, em outras palavras, são elementos aleatórios do jogo, como por exemplo quais itens você consegue coletar abrindo um baú. Nem sempre são os mesmos, certo? E o que acontece no modo criativo? A maioria dos jogos ou treinamentos que os jogadores fazem basicamente consistem exatamente no mesmo loot. Com esse inventário sempre do mesmo jeito, você pode acabar ficando perdido quando vai para o Battle Royale, porque obviamente você não vai ter sempre o mesmo inventário. Mesmo que você queira muito, às vezes você não terá escolha, e terá que usar outras armas. Problemas de Drop Associado com esse problema de R&D limitado, está o problema do drop. Quantos modos dentro do criativo você joga dropando de um ônibus de batalha, caindo do céu? Pois é. O dilema principal desse vídeo é que quanto menos você vivencia uma coisa, está fadado a não ter os melhores resultados. E é que nem estou me referindo à queda do ônibus. Mas sim, quando você chega no ponto de interesse. Você tem planejamento claro do que você tem que fazer? Sabe as primeiras ações que tem que tomar quando tem um drop contestado por outros jogadores? Entende quando você deve jogar mais agressivo, ou jogar apenas para farmar o máximo de recursos para uma possível contestação de drop? Entenda que existem vários elementos dentro do Fortnite que acabam te punindo simplesmente porque eles são diferentes quando a gente compara a arena com o modo criativo. E quantas vezes você foi obrigado a usar uma pistola branca na arena porque ela foi a primeira arma que apareceu na sua frente? Esse é apenas um exemplo de como algumas eventualidades dentro do drop podem prejudicar o seu desempenho. Imprevisibilidade dos oponentes Um outro ponto essencial para você entender por que seu desempenho na arena não é o mesmo do modo criativo é qual tipo de oponente você enfrenta. Já parou para pensar que às vezes você enfrenta a mesma pessoa em uma boxfight ou x1 no modo criativo todos os dias? Quando você está na arena, além da complexidade do R&D que falamos acima, ou das eventualidades que podem ocorrer no drop, entenda que seus oponentes sempre serão diferentes. Dificilmente você vai trombar com as mesmas pessoas na arena. Sempre serão jogadores diferentes, com nível de habilidade e postura diferentes. Como você pode estar sempre acostumado a receber determinadas ações, seu cérebro já se programa para reagir de alguma forma a elas. Vamos supor que um amigo seu é viciado em pegar a sua parede antes de dar um tiro. Você enfrenta ele várias e várias vezes por dia. Sabe exatamente cada movimento dele e tudo o que ele vai fazer em seguida. Você guarda inconscientemente essa informação em seu cérebro, e ele ativa essa resposta quando você se depara com uma situação parecida. E por você estar tão acostumado a sempre fazer a mesma coisa, acaba se surpreendendo com a imprevisibilidade dos seus oponentes. Muitas vezes eles vão te dominar de uma forma que você nem percebe, e quando você se dá conta, já voltou para o lobby. Além disso, em muitos casos você acaba tendo que enfrentar mais de um jogador ao mesmo tempo. É o que chamamos de third party. Os jogadores que sabem entrar em um momento certo em uma luta em andamento sempre conseguem bons resultados. E conseguem porque estão habituados e tem um timing corretíssimo de quando os oponentes já estão desgastados de recursos, e se eles se prolongam muito em uma luta. Geralmente quando você joga no criativo, mesmo que existam várias situações espelho do Battle Royale, como materiais limitados e vários jogadores se enfrentando, entenda que o Battle Royale sempre tem a imprevisibilidade de oponentes diferentes. Pode ser até que você espere uma postura mais agressiva, e o jogador tenha mais problemas em Battle Royale do que você. A dica aqui é sempre enfrentar jogadores diferentes. Isso aumenta o seu leque de possibilidades e de situações para poder contornar e conseguir sair com as vitórias. Mentalidade e noção de jogo O último ponto que separa os Creative Warriors e os jogadores da arena é a mentalidade e a noção de jogo. Por conta da imprevisibilidade que citamos acima, e o fato de sempre enfrentar os mesmos jogadores no criativo, quando alguns jogadores entram na arena, acabam tendo uma postura totalmente diferente do que eles adotam quando estão no modo criativo. Ficam mais lentos, com muito medo, ou simplesmente não sabem jogar de forma agressiva como jogam no modo criativo. E sabe por que isso acontece? Porque sua mentalidade é construída de maneira diferente. No modo criativo, você sabe que se for eliminado vai voltar exatamente com os mesmos itens, no mesmo lugar, enfrentando os mesmos adversários. Dentro do Battle Royale, toda a imprevisibilidade que citamos acima gera uma certa desconfiança da sua parte por estar acostumado com determinadas maneiras de jogar o modo criativo. Além disso, um outro ponto que citamos muito quando falamos de Fortnite é a noção do jogo. Movimentação antes ou depois da safe, enfrentar inimigos ou deixar eles de lado, contestar um drop ou entrar em uma fight em andamento. Essas são algumas decisões onde a noção de jogo é essencial para dizer se é uma atitude correta ou não. E assistir aos jogadores profissionais em ação não é o suficiente para entender melhor e aprimorar sua noção de jogo. Você precisa praticar. E entenda que o modo criativo pode te ajudar muito mecanicamente. Sua memória muscular com certeza encontra muitos benefícios treinando movimentos no criativo, executando rotinas de treino de mira, ou até enfrentando amigos. Mas alguns pontos dentro do jogo você só vai conseguir praticando. E estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Eu espero que eu tenha explicado certinho todos os motivos que acabam fazendo com que seu desempenho seja diferente no criativo e na arena. Se esqueceu de algum, não tem problema. Vamos fazer um resumão do vídeo para memorizar esses motivos e encontrar a solução para isso. Geralmente o modo criativo tem um desempenho melhor quando se compara ao Battle Royale. Em alguns momentos, você pode acabar sentindo a diferença na sua gameplay por não estar acostumado com um ping dentro do jogo ou alguma eventualidade em relação ao seu FPS. Dentro do modo criativo, muitos modos de jogo têm armas e inventário padrão, o que não acontece no Battle Royale. Então, nem sempre a mesma arma que você usa no criativo é a mesma arma com a qual você terá que vencer um drop ou até uma partida. Geralmente você no drop enfrenta vários desafios que você não tem no modo criativo, como um material extremamente limitado, uma quantidade maior e indefinida de inimigos e um inventário diferente do que você pode estar acostumado. Os oponentes do Battle Royale são diferentes dos jogadores que você enfrenta no criativo. Eles podem ser mais habilidosos ou te surpreender de uma maneira assustadora. Noção de jogo é essencial no Fortnite. Apenas praticando no Battle Royale, você vai tomar as melhores decisões. Pegou tudo? E como você consegue resolver? Separe bem o tempo do criativo com o tempo da arena. Use o criativo como um suporte para melhorar e abuse de aprender cada dia mais no nosso canal. Assim, eu garanto pra vocês que a sua evolução na arena irá acontecer. Com isso, vou me despedindo por aqui. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no nosso canal. Tamo junto galera e até a próxima! Fui! Fui! Fui!